Você já parou pra pensar se realmente está fazendo o melhor pelo seu carro quando escolhe entre gasolina comum e gasolina aditivada? Muita gente ouve no posto ou vê na mídia que a aditivada é sempre a melhor opção. Mas será que é mesmo? O que ninguém te conta é que, na verdade, essa escolha pode não fazer tanta diferença quanto você imagina. Na realidade, o que está em jogo não é a escolha entre uma gasolina comum ou aditivada, mas sim a qualidade do aditivo que é utilizado. E isso, infelizmente, não é fiscalizado como deveria. Vou te contar uma coisa. Quando você vai ao posto e pede para abastecer com gasolina aditivada, você realmente sabe o que está colocando no tanque? Provavelmente você confia no que o frentista te diz ou no rótulo na bomba, certo? Só que o grande problema é que a Agência Nacional do Petróleo, a famosa ANP, não fiscaliza os aditivos. A única coisa que eles conferem é a qualidade da gasolina em si. Mas não se preocupam se o aditivo está lá na quantidade certa, se ele é eficiente ou se está fazendo algo pelo seu motor. Isso significa que você pode estar pagando mais caro por algo que, no final das contas, pode não estar cumprindo o que promete. Agora imagine o seguinte, você está abastecendo com aquela gasolina aditivada que promete proteger seu motor, reduzir o consumo de combustível, limpar os bicos injetores e tudo mais que as propagandas falam. Mas o que você não sabe é que esse aditivo pode estar presente em quantidades mínimas, insignificantes, ou até mesmo que ele não tenha a qualidade que o seu carro precisa. E aí, adivine só, o desempenho do seu carro pode ser o mesmo, ou até pior, do que se você tivesse abastecido com gasolina comum. E o pior, você está pagando mais caro por isso. E não para por aí. Cada distribuidora de combustível usa o aditivo que bem entende. Não existe uma padronização. Isso quer dizer que a gasolina aditivada que você coloca no seu carro pode ser completamente diferente de uma marca para outra. Uma pode usar um aditivo de ótima qualidade, enquanto a outra pode optar por uma solução mais barata que não faz nem metade do que promete. E como ninguém fiscaliza isso, você fica à mercê da sorte. Então, se a gasolina aditivada não é tudo o que dizem, qual é a alternativa? Bom, vou te dar uma dica que vai te fazer pensar diferente da próxima vez que estiver no posto. Em vez de depender de uma gasolina que vem pré-aditivada, por que você mesmo não faz essa parte? É muito simples. Você pode comprar o frasquinho de aditivo em qualquer loja de autopeças e adicionar diretamente no seu tanque. Dessa forma, você tem o controle de quanto aditivo está sendo usado e sabe que o produto que escolheu é de qualidade. Mas por que isso é tão importante? Quando você usa gasolina comum e adiciona o aditivo você mesmo, você tem a garantia de que está protegendo o motor do seu carro de verdade. O aditivo serve para várias coisas, como evitar o acúmulo de resíduos carboníferos no motor, que com o tempo podem prejudicar a combustão e aumentar o consumo de combustível. Esses resíduos, que se acumulam principalmente na câmara de combustão e na cabeça dos pistões, podem acabar afetando a eficiência do motor. E isso com o tempo pode resultar em perda de desempenho e até problemas mecânicos. Outro ponto que muita gente não percebe é que o preço da gasolina aditivada nem sempre compensa. Se você fizer as contas, verá que muitas vezes é mais barato comprar a gasolina comum e o aditivo separadamente. E tem mais. Fazendo isso, você sabe exatamente o que está colocando no tanque e não corre o risco de estar pagando por uma aditivação mal feita, como acontece em muitos postos. Agora você deve estar se perguntando. Mas como eu vou saber qual aditivo usar? Essa é uma excelente pergunta. E a resposta é simples. No mercado existem várias marcas confiáveis de aditivos. E você pode encontrar boas opções em lojas especializadas. Marcas renomadas, como as que você encontra nos postos de grandes distribuidoras, muitas vezes também vendem o aditivo separado. Isso te dá a oportunidade de escolher um produto de qualidade que realmente vai ajudar a manter seu motor limpo e funcionando bem. E tem mais uma coisa importante. O uso do aditivo deve ser feito de forma contínua, mas não em toda abastecida. A recomendação padrão é que você aditive a gasolina a cada três ou quatro tanques. Isso já é suficiente para garantir que o motor esteja protegido dos depósitos de carbono e outras impurezas. Então, além de economizar, você também estará garantindo que o seu carro tenha um desempenho consistente a longo prazo. Você já parou para pensar quantas vezes abasteceu com gasolina aditivada sem saber se ela realmente tinha os componentes que o seu motor precisava? E o pior, você pode ter acreditado que estava fazendo o melhor pelo seu carro, quando na verdade estava apenas jogando dinheiro fora. O problema é que essa falta de fiscalização e padronização deixa os motoristas desprotegidos. E quem sai ganhando com isso? Os donos de postos e distribuidoras que economizam nos aditivos e ainda cobram mais caro por isso. Agora, imagine a diferença que faz quando você mesmo aditiva o seu combustível. Você passa a ter o controle total sobre o que entra no tanque, garantindo que está usando um produto de qualidade. Isso não só protege o motor do seu carro, como também te dá mais tranquilidade na estrada, sabendo que está fazendo o melhor para o desempenho e a durabilidade do seu veículo. E falando em proteção, agora eu vou mergulhar ainda mais fundo nessa questão dos aditivos. Vou te mostrar passo a passo como escolher o melhor aditivo para o seu carro e como utilizá-lo de forma eficiente. Afinal, escolher o aditivo certo pode fazer toda a diferença no desempenho do seu veículo a longo prazo. Então, fica ligado até o final do vídeo, porque vou revelar mais detalhes sobre como garantir que seu motor esteja sempre protegido da melhor maneira possível. Até porque hoje, eu preciso te esclarecer outra dúvida. Você já ouviu falar sobre a mistura de etanol e gasolina e como isso afeta o desempenho do seu carro? Muita gente não presta atenção nesse detalhe, mas ele pode fazer uma diferença enorme na forma como o seu motor responde no dia a dia. Quando você abastece com gasolina no Brasil, o que muita gente não sabe é que essa gasolina contém uma porcentagem de etanol anidro. E aí começa a grande questão. Essa mistura é realmente benéfica para o seu carro? Será que essa combinação de etanol e gasolina é feita da maneira certa? O impacto dessa mistura é maior do que imaginamos. O que acontece é o seguinte. O etanol, quando misturado à gasolina, atua como um agente que aumenta a octanagem, melhorando a combustão dentro do motor. Isso soa ótimo, certo? Afinal, quem não quer um combustível que ajude o motor a queimar de forma mais eficiente? Só que essa não é toda a história. A mistura de etanol na gasolina, no Brasil, é regulada pelo governo, e a porcentagem de etanol varia entre 25% e 27%. Mas o que acontece se essa porcentagem for alterada? Ou pior, será que todos os postos estão seguindo essa regra à risca? Muitas vezes o motorista abastece sem pensar duas vezes sobre a qualidade da gasolina que está colocando no tanque. Mas aqui vai um detalhe que poucas pessoas conhecem. Alguns postos podem adulterar a gasolina, colocando uma quantidade maior de etanol do que o permitido. E o que isso faz com o seu carro? A resposta é simples. O desempenho cai, o consumo de combustível aumenta e o motor pode sofrer danos a longo prazo. Isso porque o etanol, quando em excesso, pode gerar mais umidade no sistema de alimentação do combustível, o que causa corrosão em componentes essenciais do motor. Agora pense nisso. Você está na estrada, a caminho de uma longa viagem, e decide abastecer em um posto desconhecido. O frentista enche o tanque com uma gasolina que promete um bom desempenho. Mas o que você não sabe é que aquela mistura de etanol está acima do limite permitido. Resultado? Você percebe que o consumo do carro subiu, o motor parece mais fraco, e no final das contas, sua viagem acaba custando muito mais do que o esperado. E o pior, esse tipo de problema pode não ser detectado de imediato. O que significa que o dano ao motor pode acontecer aos poucos, de forma silenciosa. E por que isso acontece? A mistura de etanol e gasolina é complexa. O etanol é um álcool que, embora ajude na combustão, também tem propriedades higroscópicas. Ou seja, ele atrai água. Quanto mais etanol tiver na gasolina, maior é a chance de acúmulo de umidade no tanque e no sistema de injeção de combustível. Com o tempo, essa água pode começar a causar oxidação em partes metálicas. Como os bicos injetores e até mesmo dentro do motor. E sabe o que é mais preocupante? Muitas vezes você nem percebe que isso está acontecendo. Além disso, a presença de etanol em excesso também afeta o poder calorífico da gasolina. Quanto maior a quantidade de etanol, menor é o poder de queima do combustível. Isso significa que, em vez de você obter o máximo de energia por litro de gasolina, você acaba gastando mais combustível para percorrer a mesma distância. No fim das contas, aquela economia que parecia vir com o etanol mais barato, pode se transformar em um gasto extra com combustível. Mas como você pode se proteger disso? A primeira coisa é sempre ficar atento onde você está abastecendo. Postos de combustíveis que têm uma boa reputação e estão em áreas movimentadas, tendem a seguir as regras de forma mais rígida, já que estão sob maior vigilância. Mas mesmo assim, é sempre bom ficar atento ao desempenho do carro logo depois de abastecer. Se você perceber que o consumo aumentou ou que o carro parece mais fraco, pode ser um sinal de que algo está errado com a mistura de etanol. Outra coisa que pode te ajudar é fazer revisões periódicas no seu carro, especialmente no sistema de injeção. Verificar a qualidade dos bicos injetores e do sistema de alimentação pode prevenir danos maiores no futuro. E aqui vai mais uma dica. Sempre que possível, tente alternar entre abastecimentos com gasolina e etanol puro. Isso ajuda a manter o sistema limpo e a evitar o acúmulo de umidade excessiva. Agora, uma curiosidade que pouca gente sabe. Carros flex, que foram projetados para rodar tanto com gasolina quanto com etanol, possuem sistemas de injeção adaptados para lidar com essa mistura. Mas mesmo assim, esses sistemas não são imunes aos problemas causados por uma adulteração na mistura. Ou seja, mesmo que você tenha um carro flex, isso não significa que você está totalmente protegido contra os efeitos de uma gasolina com etanol em excesso. Mas não é só a quantidade de etanol que importa. A qualidade do etanol também faz toda a diferença. No Brasil, o etanol anidro utilizado na mistura da gasolina passa por um processo de purificação. Mas a verdade é que nem sempre essa purificação é feita de maneira adequada. Impurezas no etanol podem se acumular no motor, resultando em depósitos de carbono que afetam a combustão e o desempenho geral do veículo. Então, o que podemos tirar de tudo isso? A gasolina com etanol é uma realidade no Brasil, e teoricamente não há problema em utilizá-la. O grande desafio é garantir que você está abastecendo com combustível de qualidade e dentro dos padrões. Mas infelizmente, como vimos, essa não é uma garantia que você pode ter em todos os postos. Por isso é essencial estar sempre atento e cuidar bem do seu carro, fazendo revisões e monitorando o desempenho do motor. E você sabe como escolher o melhor posto de combustível para abastecer? O que você pode fazer para garantir que está colocando a mistura correta de etanol e gasolina no tanque? Você sabia que existem testes simples que você mesmo pode fazer para verificar a qualidade do combustível? Também, vamos falar sobre isso e te ensinar como proteger o seu carro de possíveis problemas relacionados à qualidade do combustível. Então, continua comigo e não perca essas ótimas dicas que vêm podem te ajudar a economizar muito dinheiro e a prolongar a vida útil do seu motor. Porque uma coisa eu tenho certeza. Se você está aqui no canal, é porque quer saber mais sobre como proteger o motor do seu carro, certo? Então, já deixa o like, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal para não perder nada. Todos precisam dessas dicas para economizar no bolso e evitar surpresas desagradáveis no futuro. E olha, se você já enfrentou algum problema de desempenho com seu carro, eu vou trazer a resposta que você estava buscando. Vamos falar sobre uma prática que muitos motoristas adotam sem saber as consequências. Dirigir com um carro em baixa rotação para economizar combustível. À primeira vista, faz sentido. Afinal, quem não quer fazer o tanque render mais? Só que o que poucos sabem é que essa economia pode sair cara a longo prazo. Se você costuma manter o carro em marchas mais baixas e com o giro do motor lá embaixo, sinto lhe dizer. Mas você pode estar prejudicando gravemente o motor e outras partes do veículo. E é sobre isso que vamos conversar hoje. Primeiro, precisamos entender como o motor do seu carro funciona. Ele foi projetado para trabalhar de maneira eficiente dentro de uma faixa de rotação específica. Quando você dirige com um giro muito baixo, o motor está sendo forçado a trabalhar em condições fora da sua eficiência ideal. Isso significa que ele está se esforçando mais do que deveria, mesmo que não pareça. E esse esforço extra, embora possa não ser percebido imediatamente, vai acumulando danos ao longo do tempo. A longo prazo, o desgaste das peças internas aumenta, e a lubrificação do motor, que depende da pressão do óleo, pode não ser suficiente para proteger adequadamente os componentes. Quando você mantém o motor em baixa rotação por muito tempo, o fluxo de óleo pode não ser ideal, e isso compromete a vida útil das partes móveis. Ou seja, aquilo que você faz tentando economizar, pode acabar virando uma dor de cabeça gigantesca lá na frente. Já imaginou ter que trocar peças caras, como o virabrequim ou os pistões antes do tempo? Ninguém quer isso. Outro ponto importante é que rodar em baixa rotação pode comprometer o sistema de transmissão. Isso mesmo, não é só o motor que sofre. O conjunto de transmissão que é responsável por transferir a força do motor para as rodas, também trabalha sob pressão inadequada quando o giro do motor está muito baixo. Isso pode causar desgastes prematuros nos componentes da transmissão e até comprometer o desempenho do carro em subidas ou arrancadas. E o pior, esses danos, muitas vezes, não são detectados facilmente. Além disso, dirigir em baixa rotação não significa necessariamente economia de combustível. Muita gente acredita que, por estar rodando com o motor em giros baixos, está consumindo menos. Só que o que ocorre, na verdade, é que o motor precisa trabalhar mais para gerar a força necessária para manter o carro em movimento. Isso, por incrível que pareça, pode fazer com que você gaste mais combustível a longo prazo. E não é só isso. Essa prática pode resultar no acúmulo de resíduos de combustível não queimado dentro do motor, o que prejudica ainda mais o desempenho e aumenta os custos de manutenção. Então, você pode estar se perguntando, qual é a rotação ideal para dirigir, afinal? A resposta varia de acordo com o carro, mas uma boa regra geral é manter o giro do motor dentro da faixa de 2.500 a 3.500 giros por minuto para carros a gasolina ou flex. Para carros a diesel, a faixa ideal é um pouco mais baixa, entre 1.500 e 2.500 giros. Essa é a zona de maior eficiência do motor, onde ele entrega o melhor desempenho e economia. Agora, vou te contar uma curiosidade que poucas pessoas sabem. Sabe aquele ruído de vibração que o carro faz quando você insiste em manter uma marcha alta, com o motor em baixa rotação? Esse som é um alerta. Ele indica que o motor está sofrendo e que você deveria reduzir a marcha para trazer o motor de volta para sua faixa ideal de trabalho. Ignorar esse som pode ser um erro caro. O ideal é ficar atento aos sinais que o seu carro dá e aprender a interpretar o comportamento dele. Isso faz toda a diferença na manutenção do veículo. E a pergunta que não quer calar. Será que os novos motores, principalmente os de 3 cilindros, que estão cada vez mais presentes no mercado, são mais tolerantes a esse tipo de prática? A resposta pode te surpreender. Embora os motores de 3 cilindros sejam mais eficientes e tenham sido projetados para rodar em faixas de rotação mais baixas que os motores antigos, eles também sofrem com o excesso de baixa rotação. O segredo está em encontrar o equilíbrio. Esses motores são projetados para entregar a economia de combustível, sim, mas dentro de condições ideais de uso. Ou seja, mesmo com um motor moderno, você deve evitar forçar demais em baixas rotações. E já que estamos falando sobre cuidar do seu carro, você sabia que alternar as faixas de rotação durante a condução é uma ótima maneira de prolongar a vida útil do motor? Isso porque dirigir com o motor em diferentes faixas de rotação ajuda a distribuir o desgaste das peças de forma mais equilibrada. Além disso, essa prática evita o acúmulo de resíduos indesejados no sistema de injeção de combustível, o que mantém o motor mais limpo e eficiente. Então, da próxima vez que estiver dirigindo, pense nisso. Variar a rotação do motor é uma estratégia inteligente para garantir mais vida útil ao seu carro. Agora, me diz uma coisa. Você já teve algum problema no motor ou na transmissão por dirigir em baixa rotação? Já percebeu alguma diferença no consumo de combustível quando adota essa prática? Quero saber a sua opinião nos comentários. E se você gostou dessas dicas, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele amigo que está sempre tentando economizar combustível. Quem sabe ele não está cometendo esse mesmo erro. Se você ficou curioso para saber mais, vou deixar outro vídeo do canal, onde vamos falar sobre outro problema que pode passar despercebido, mas que afeta diretamente o desempenho do seu carro. A qualidade do líquido de arrefecimento. Será que você está usando o produto certo? Como evitar o superaquecimento do motor e garantir que o sistema de arrefecimento esteja sempre funcionando perfeitamente? Essas e outras questões serão respondidas no próximo vídeo. Então, já sabe. Ativa o sininho para não perder nada e clica nesse vídeo que eu estou deixando para você que se preocupa com o seu bolso. Tchau. 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 Tchau.